Sou a Mireille Pereira, participei nas visitas da Tinigena. A primeira visita foi quando eu tinha 13 anos, fui às Matas de Cantanhês e a partir daí passei a ter uma outra visão do que é o ambiente na nossa vida. Ganhei a vontade e o amor pelo ambiente e decidi fazer as Ciências do Ambiente quando fui para a Universidade. Fiz a Qualidade do Ambiente e o meu primeiro mestrado em Saúde Pública. Depois fiz um segundo mestrado que é na área de Saúde Global que também tem muito a ver com a perspectiva hoje que é muito falado da saúde única. A maior parte das doenças, principalmente as doenças infecciosas, que têm muito a ver com o perfil epidemiológico ainda existente em África, é das doenças transmissíveis. Hoje, depois da pandemia da Covid-19, estou a trabalhar na área da prevenção das doenças. Exatamente na área da saúde ambiental, isto é, o controle e a prevenção da doença no que é a modificação ambiental. A Covid-19 como uma doença transmitida de pessoa para pessoa, também tem a sua origem animal. Também trabalhamos na parte da higiene, na parte das modificações ambientais que podem ocorrer dentro das instalações, por exemplo, o controle da ventilação, que tem muito a ver com a capacidade de transmissão da Covid, que é uma doença que se transmite por gotículas, e quando nós sabemos que a humidade do ar, a circulação do ar influencia nessa doença, na sua capacidade de transmissão. Com a comunidade, nós trabalhamos também no que é ensinar a mudança do comportamento em termos ambientais, como a gene das nossas mãos pode influenciar na transmissão da doença. Por outro lado, trabalhamos na vigilância da doença. A vigilância ligada ao ambiente é mais ou menos ver como é que o ambiente em que nós vivemos, a poeira, a qualidade do ar, a umidade, a temperatura, mesmo os raios solares, pode influenciar na transmissão dessa doença que é a causa da Covid-19. A parte ambiental é sempre aquela parte em que nós podemos controlar, fazer a vigilância de como é que as condições ambientais podem depois influenciar na maior transmissibilidade ou na ocorrência de uma determinada doença infecciosa.